É um adolescente de 16 anos de idade, aqui de São Paulo, ele começa a se relacionar com uma menina. 16 anos de idade, eles saem pra alguma festinha, eles saem pra ir ao cinema, pra ficar numa praça, algo assim. No dia seguinte, esse menino que era super bonzinho, menino do bem, menino de família, é Cairon, né? É assim a pronúncia da vítima, Cairon, 16 anos de idade só. O Cairon, ele gostou tanto da menina, que manda um WhatsApp pra ela no dia seguinte, dizendo o seguinte, olha, foi muito legal o que rolou entre a gente, quando é que nós vamos nos ver de novo? É aí que pra azar desse menino de 16 anos, o namoradinho dela, ela tinha um outro namoradinho, um ficante, pega o celular e pergunta pra Thaís, escuta aqui, quem que é? Quem é Cairon? Aí diz que a menina fica sem jeito, a menina não sabe o que responder pra ele, e ele fala de novo pra ela. Quem é Cairon? E a Thaís acaba contando pro Kaique, que era um menino que tava dando em cima dela, que eles tinham se relacionado de alguma forma, e que ele queria novamente sair com ela. Pois bem, o Kaique diz então pra Laís, olha, já que você pulou a cerca, isso daí é informação preliminar da polícia, já que você se relacionou com outro menino, estamos falando de uma molecada de 16 anos de idade, ver se tem cabimento, já que você foi desleal comigo, já que você me traiu, o que é que vai acontecer? Se você não quiser pagar um preço caro, você vai me trazer esse tal de Cairon, você vai marcar o encontro com esse tal de Cairon, nesse local tal, nesse horário tal. Aí ela fala, eu tenho alguma outra opção? E ele diz não. Ou você marca esse encontro com esse menino, no dia tal, no horário tal, no local tal, ou então você vai pagar muito caro por isso. Muito bem. A menina é usada como isca, ela atrai o Cairon até uma praça, e quando chega na praça, você imagina que vai acontecer o pior. Mais de uma pessoa estava prontinha pra recebê-lo, em vez da menina que havia prometido esse segundo encontro amoroso. Me dá as imagens do local, por favor? Onde é que foi isso? O Araçariguama. Olha aí o pessoal da Guarda Ambiental e da Guarda Civil Metropolitana de Araçariguama. Eu vou trazer os detalhes agora. O jogo de sedução que atraiu um adolescente para uma perigosa emboscada. Ele me abraçou, ele me beijou e disse, tchau mamãe, daqui a pouco eu volto. E meu filho vai voltar hoje no caixão. Sem saber que fazia parte de um triângulo amoroso, Cairon Felipe, de 16 anos, o filho querido de Adriana, acaba sendo vítima de um julgamento cruel, cuja sentença era a morte. Então ele já estava com o planejamento de executar o meu filho. A dolorosa notícia que veio com o desfecho de um misterioso desaparecimento. O garoto inocente que saiu para jogar futebol e foi brutalmente assassinado. Nesse vídeo gravado por amigos, Cairon aparece em mais uma das tantas atividades que ele gostava de fazer. E o Cairon é meu companheiro, o Cairon fazia café para mim, o Cairon põe almoço para mim, o Cairon fazia tudo para mim. Eu só estava doente, eu tenho problema de pressão, ele vinha com remédio, mamãe, tomou remédio. Meu filho é dócil, meu filho não responde. Meu filho não responde. Meu filho não responde ninguém. Meu filho não tem inimizade com ninguém, com ninguém. Como meninos tão jovens arquitetaram e executaram um plano tão perverso? Como tudo começou, é o que você vai entender a partir de agora. Eles tinham ficado já no ano passado. E aí ele mandou uma mensagem para ela perguntando se poderia ter replay. Só que ela não falou que estava com um namorado, que é traficante, que é ruim, cruel. Ele não sabia que ela nem tinha namorado? Não. Ele ia ter dito que tinha namorado? Não, meu filho não sabia que ela estava com esse namorado. E aí ela pegou, combinou com ele, eles dois se encontraram. Ela foi até o ginásio, se encontrou com ele, mas os assassinos já estavam no mato. A mensagem perguntando se haveria um replay foi enviada para o celular de Thaís, a garota com quem Cairon havia saído uma única vez. Quem estava do lado dela no momento em que a mensagem foi enviada era Kaique, o namorado dela. Cairon não sabia do namoro nem da ligação de Kaique com o crime organizado. O namorado, ciumento, então armou um plano e convenceu Thaís a seduzir Cairon para um encontro, aqui neste ginásio de Araçariguama, Grande São Paulo, onde acontecia um evento esportivo. E foi daqui que os dois partiram para o Matagal, onde poderiam ficar a sós. Ela fez toda aquela simulação de ficar com ele e induziu meu filho a ir até o local onde que meu filho foi achado. Chegando lá, meu filho desceu com ela, conversando, aquela coisa toda. Nisso ele pegou e foi descendo e conversando. Ela falou, me leva mais um pouquinho, Cairon. No meio do mato, Cairon descobre que não estava sozinho com a garota. Outros quatro jovens, entre eles Kaique, o esperavam para um acerto de contas. Enquanto o adolescente era brutalmente espancado, Thaís abria a cova, onde em seguida Cairon seria enterrado. O Matagal é um conhecido local de desova de corpos, onde integrantes do tribunal do crime costumam julgar e condenar seus desafetos. Em menos de 24 horas, a confeiteira teve a confirmação do que mais temia. O sumiço de Cairon escondia um terrível crime praticado por um grupo de jovens e adolescentes infratores. O mandante é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas e o crime organizado. Caique Henrique, também de 16 anos, ostentava fotos com arma nas redes sociais e teria, segundo depoimento prestado na delegacia, pedido a amigos que dessem uma lição no rival Cairon. Ele foi para o meio do mato. Quando chegou lá no meio do mato, estavam quatro. As quatro pessoas que mataram meu filho. Segundo depoimento, enquanto eles batiam no meu filho, ela cavava a cova do meu filho. No depoimento, o Caique falou que apenas ordenou que dessem uma surra nele. E, por fim, eles acabaram matando. Mas a senhora acredita que já estava tudo planejado, que era um assassinato mesmo? É, já estava planejado, porque o local que meu filho foi encontrado era um local de desova. Era um local que eles conheciam muito bem. De lá e serada. É assim que está nosso coração hoje. De lá e serada, pela postura do menino, pelo que nós tínhamos esperança. É, pautar uma vida que tinha todo aí um crescimento, uma desenvoltura pela frente. E hoje está aí sendo pautado. Acabou a história. Um cenário que tinha todo um desenrolar ainda para acontecer. Hoje, por causa do inconsequente, hoje o rapaz deixou de existir. Dois adolescentes infratores, Caique, o namorado de Thaís, ela e outros três jovens e amigos do suposto mandante, Caique Martins, Vinícius e Matheus, foram indiciados pelo homicídio qualificado e ocultação de cadáver. E encaminhados à cadeia pública de São Roque, onde aguardam pela audiência de custódia. Vejo isso todo dia. Mas na casa dos outros. Na minha casa, eu nunca pensei que essa situação chegaria. Então, assim, eles fizeram isso porque eles sabem da impunidade. São dois de 18 anos, um de 16, um de 17. E ela de 16. Então, eles cometem crimes à vontade porque sabem que daqui a um ano eles vão estar na rua. Os que cometeram de maior crime com o meu filho, sabem que daqui a pouco, dois, três anos, eles estão na rua. E a vida do meu filho? E nós, que quem está preso somos nós, não é eles. Quem está preso somos nós. Quem está no buraco somos nós. Quem está preso somos nós. Quem está preso somos nós. Quem está preso somos nós. Obrigado.